Música Fala galerinha do Força Máxima, tudo bem? E aí como vocês estão diante dessa situação toda? Espero que vocês estejam bem, estejam seguros, estejam participando do isolamento por completo. Nós aqui professores do Força Máxima, diretores, coordenadores, inspetores, estamos ansiosos para revê-los, mas sabemos que hoje nosso principal papel é cumprir com aquilo que foi determinado para nós, e foi determinado para nós que fiquemos em casa e aguardemos o momento certo para voltar às nossas atividades. Então, diante disso, nós vamos continuar com as nossas aulas ao vivo no aplicativo, e também continuaremos com as nossas aulas gravadas aqui no canal do Força Máxima. Então, sempre que se tiver dúvida, recorre aqui para a gente, e nós vamos estar aqui sempre disponíveis com essa aula gravada, mas precisando entrar em contato, comenta aí no vídeo, que a pessoa responsável vai nos mandar o feedback aí. Tá bom? Feliz em encontrá-los novamente por aqui, mas encontrá-los sim, e vamos que vamos, ok? Bom, estamos agora na apostila 4 ainda, né? Agora só que falando da matemática 2, vamos falar na sequência aí, módulo 16, 17, 18 e 19, ok? Bom, a minha apostila tem um númerozinho de páginas de frente do de vocês, tá? Na minha apostila está aquele númerozinho ali, 400 e pouquinho, mas na apostila de vocês, vai aparecer aqui, ó, a página é 699, então nós vamos estudar da 699 até a 702, ok? Bom, o que nós vamos falar nesse módulo 16? Nós vamos entrar para falar de geometria espacial, né? Nós vamos entender aí essa geometria das dimensões, né? Que a gente chama também de terceira dimensão, né? Terceira, quarta, quinta dimensão, e a gente observamos isso aí na nossa vida rotineira. Nós vamos entender o que são esses poliedros, né? Que são essas figuras espaciais aí, como essa construçãozinha aqui, ó, tá vendo? São várias junções de outros polígonos dentro de um polígono só. Então, são vários polígonos juntos, unificados pelos seus vértices e lados, que formam um novo polígono, né? Uma nova figura geométrica. E essa figura geométrica será chamada de poliedro, ok? Tá bom, galera? Bom, vamos entender um pouco o que significa isso. Vou ler... Nesse módulo eu vou ler bastante, né? E vou marcar bastante informação que está exposta no nosso próprio material. Então, depois se você quiser, pega sua postila, acompanha comigo aí e vai marcando comigo para que você possa fazer aí... o caminho, né? Para esse conhecimento. Tá bom? Bom, vamos lá. Você sabia que existem impressoras capazes de imprimir objetos? É a famosa impressora 3D, né, galera? Então, imprimir objeto nas impressoras 3D atuais se tornou um processo bastante simples. Então, assim, eles imprimem várias coisas, né? Para poder fazer molde ou até mesmo para utilização potineira. Então, você desenha ele num computador, manda para essa impressora e aí, essa impressora faz o objeto que foi determinado em 3D, né? Quer dizer, no formato original. Vamos pensar assim. Tá? Consiste em desenhá-lo em um aplicativo de modelagem, como o CAD, também a gente chama de AutoCAD, tá? Então, mandá-lo direto para a impressora. Impressora imprimir finas camadas de polímero que são sobrepostas com o auxílio de cartucho especial de cola, óbvio, né? E cortados em lugares específicos, mediante o desenho que você fez, né? Conferindo-se a forma final, ok? Para modelar o que se deseja, começamos pela estrutura básica, que pode ser de várias formas. Pirâmide, esfera, cubos e etc. Depois, aos poucos, inserimos seus detalhes. Então, aos poucos, os detalhes vão sendo inseridos mediante aquela informação. Você vê muito isso nos filmes de ação, né? Aqueles filmes mentirosos lá do Tom Cruise e muitos outros filmes, né? Bom, nesse modo, nós vamos entender esses sólidos, ok? Bom, vamos lá. Vamos começar. Estruturas tridimensionais. Quer dizer, a terceira tem três dimensões. Que dimensões são essas, estímulo? Vamos lá. Vamos começar aqui. Que dimensões são essas? Hoje o sistema está um pouquinho lento. Pode ser que traga um pouquinho durante a aula, tá? Mas isso não vai impedir, não. Que dimensões são essas, gente? O comprimento, a largura e a profundidade, ok? Dimensões. Tá? O 3D. O comprimento. Largura e altura. Vou botar assim, tá? Alguns chamam também essa largura de profundidade. Tá bom? Pode ser também. Quando você compra alguns objetos... Vou botar aqui. Profundidade. Profundidade. Tá bom? Pode ser assim, ok? Essas são as principais dimensões conhecidas, né? Que nós utilizamos aí nas nossas figuras. Quando você vai comprar um celular, quando você vai comprar um armário, quando você vai comprar qualquer outro objeto, No caso, a gente vai falar aqui das nossas figuras, a gente vai observar que ela tem lá na descrição do objeto essas dimensões, ok? Bom, as figuras vaciais, tais como prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas, são os que a gente vai ver, tá? São os próximos, tá bom? Nós vamos falar de pirâmides, acho que pirâmide é o último. Vem cilindro, vem cone, esfera, acho que tá na próxima apostila, tá? E nós vamos entender esses prismas aqui. Poliedros, é a classificação, isso aqui é importante, tá? Esses poliedros são especificamente os prismas e as pirâmides. Os corpos redondos são os cones, os cilindros e as esferas. E os outros são chamados de poliedros, os outros, né? Não são nem poliedros, nem corpos redondos, ok? Então, se não é prisma e pirâmide, não é poliedro. Se não é cone, cilindro e esfera, não é corpo redondo, ok? Ou corpos redondos, tá bom? Agora nós vamos falar de retas. Retas e planos. O que seria plano, gente? É uma superfície, a mesa da sua casa aí. Deixa eu ver mais o quê que a gente pode falar sobre... Ah, o celular, o celular é um plano, né? O celular tá mais pra uma figura tridimensional, mas pode ser um plano, a TV da sua casa, a porta do armário, a parte de cima do colchão, né? Então, isso aí são planos, são superfícies, ok? E dentro disso, nós vamos entender pontos e retas em cada superfície dessa aqui, em cada plano, ok? Bom, vamos lá. Um plano fica completamente determinado se houver três pontos não colineários. Bom, a gente consegue ver isso num triângulo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu vou desenhar aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Três pontos não colineários, ó. É, hoje tá um pouquinho difícil. Vamos ver se eu consigo fazer fora. Não sei se ele aceita fora aqui. Depois eu junto, tá bom? Vamos ver. Vamos lá juntar. Olha lá. Três pontos não colineários, ok? E formaram um plano aí. Esse plano aí tem nome, né? Específico, né? Ficou um pouquinho fora ali, mas ficou, ó. Então, plano é determinado quando haverem três pontos não colineários. E não colineários quer dizer não estão na mesma linha. Beleza? Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos seguir. Ainda falando sobre o plano. Houveram uma reta e um ponto que não pertence a ela, ok? Ó, tem uma reta e tem um ponto A fora dela. Então, o plano aqui é o alfa, tem uma reta R e um ponto fora dessa reta. Quer dizer, o ponto tá dentro do plano, mas o ponto não pertence à reta, ok? Tranquilo? Seguindo. Quando que vai existir um plano? Quando houver duas retas concorrentes, ó. Essas retas concorrentes, galera, elas podem formar esses ângulos aqui opostos pelo vértice. Elas podem ser assim. Ou também podem ser duas retas perpendiculares. Quer dizer, então, retas concorrentes, elas possuem um único ponto comum. Possuem um único ponto comum. Ok? Seria isso. Depois a gente fala dos outros. Beleza? Então, seguindo. Vamos lá. Houver duas retas distintas. Então, existe plano quando tem três pontos não colineares, quando houver uma reta e um ponto que não pertence a ela, duas retas concorrentes, e quando houver duas retas distintas. No caso aqui, ó, essas duas retas são retas paralelas, ok? Retas paralelas não possuem um ponto comum, então nunca vão se encontrar, ok? Bom, agora posições relativas entre duas retas. Agora nós vamos caracterizar um pouco mais isso aqui. Bom, duas retas dentro do plano. Elas são concorrentes. Possuem um único ponto comum. É o ponto P. Está vendo? É como se fosse assim, gente, pensa. Duas operadoras que vendem planos de celular, ok? Só vendem isso. Então, elas são concorrentes em um único ponto. Se uma operadora resolve vender planos fixos, de telefonia fixa, então elas deixam de ser concorrentes em tudo e passam a ser concorrentes em somente um único ponto. Então, isso caracteriza concorrência. Quer dizer, é um produto sendo comercializado, um único produto sendo comparado e comercializado, ok? Aí ele bota aqui, ó, reta R está contida no plano alfa e a reta T está contida no plano alfa. A interseção de R e T é chamada de ponto P. É esse que está escrito aqui, nessa analogia aqui lateral, ok? Retas paralelas. Elas não possuem ponto comum. Então, a reta R está contida em alfa, a reta T está contida em alfa. A interseção entre elas é o conjunto vazio, quer dizer, não existente, ok? Vamos ver. Retas coincidentes. O que são essas retas coincidentes? Quando um está sobre a outra, quer dizer, vamos pensar assim, tá? Essa situação aqui, ó, retas coincidentes. Quando um está sobre a outra. É como se fosse, assim, uma mesma via de mão dupla, mão única e mão dupla. Melhor, melhor. É uma via de mão dupla, ok? Então, o carro que vai, o carro volta. Sobre ela mesmo. Então, vai e volta. Vai e volta. Ela tem sentido para ir e sentido para voltar. Então, é como se fosse duas retas coincidentes. São retas de sentidos opostos, mas uma está sobre a outra. Tá? Então, ó, dentro do plano 1 alfa, a reta R e a reta T são congruentes, ó. Tá? São coincidentes. Então, a reta R está contida em alfa, a T está contida em alfa. A interseção de R e T é R, e ou a interseção de R e T é a própria T. Quer dizer, uma interseção da outra. Ok? Beleza? Tranquilo? Posso seguir? Beleza. Bom, vamos lá. E as retas reversas? Essa é um pouquinho mais detalhada para poder entender. Vamos ver. Opa! Fugiu, 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 fugiu. Vamos lá. Retas reversas. Uma está sobre um determinado ponto do plano, e a outra está em um outro ponto do plano. Ok? A gente vai ter as observações aqui embaixo. Ó, preste atenção. A reta R e a reta T, elas não têm ponto comum, estão sobre o mesmo plano, mas cada um em seu devido lugar. Elas nunca vão se encontrar. Ó, a reta R está aqui, e a reta T está furando o plano. Então, ó, reta R está contida em alfa, a reta T não está contida no mesmo plano que a outra, diferente das outras afirmações aqui de cima, tá bom? Então, a reta R e a reta T, se são reversas, elas não dividem o mesmo plano. Ok? Então, a interseção entre elas é nula. Aí temos as observações aqui. Observação número 1. Vamos lá. Duas retas concorrentes que formam um ângulo reto são denominadas perpendiculares, mas elas também são retas concorrentes. Ok? Observação número 2. Duas retas reversas que formam um ângulo reto são denominadas ortogonais. Ok? Ortogonais é aquele negocinho da sombrinha, né? Beleza? 3. Duas retas concorrentes que não formam um ângulo reto são chamadas de oblicas. Seria esse plano aqui, ó. Vamos ver aqui para você entender melhor. Não, foi isso que eu pedi. Não, foi isso que eu pedi. Não, foi isso que eu pedi aqui. Não, foi isso que eu pedi aqui. Ó. Ó. Não está indo. Vamos assistir. Vamos assistir. Ó. Elas são concorrentes, está vendo? Mas não formam um ângulo de 90 graus. Está vendo? Seria isso aí, ó. Mais ou menos isso aí. Ok? Bom, vamos lá. Algumas visões importantes aí. Dado o paralelepípedo retângulo a seguir, as retas R, S e T e U têm-se Q. Vamos lá. R e S. R e S estão lá em cima, tá? Ó. R e S estão aqui, ó. Elas são retas perpendiculares. Ó, está vendo? No retângulo aqui de cima da tampa, da caixa, elas formam um ângulo de 90 graus. Reta R e a reta U. U é essa aqui, ó. Está vendo? Não formam um ângulo de 90, porque U está inclinado, ó. Tá? Se tivesse U fosse aqui, aí seria perpendicular. Mas como U está inclinado, então são retas oblíquas. S e T. S está aqui. T está aqui. Ortogonais. Pode ser? Pode ser? Beleza. E R e T também são ortogonais. Tá? Tranquilo? Vamos lá. Lembrando que ortogonais está aqui, tá, gente? Ó. Duas retas reversas. São reversas, tá? Então, a classificação para a reversa aqui tem aquele negocinho de não estar no mesmo plano, né? Então, não está no mesmo plano, ó. Teta nesse plano aqui e R está no plano de lá. Tá bom? Então, elas são reversas e são ortogonais. Beleza? Posições relativas entre reta e plano. Vamos lá. Quando a reta está contida no plano, ela está 100% dentro dele. Tá? Então, aqui, ó. T está contido em alfa. Reta paralela ao plano. Então, o plano é como se o plano estivesse embaixo no chão e a reta estivesse flutuando sobre ele. Ok? Reta concorrente ou secante. Essa secante aqui, gente, vou botar para vocês aqui uma palavrinha que eu gosto. Bom, é secante. Vou botar, entre aspas, tá? Fura ou perfura o plano. Fura só. Fura ou porta o plano. Melhor assim. Tá bom? Melhor assim. Tá? E aí, se tivesse uma outra reta aqui no plano, a gente poderia chamar essa reta aí de reverso. Ok? Vamos em posições relativas de dois planos. Os planos são secantes. Tá vendo? O plano beta, ele fura o plano alfa. E lá tem uma reta que passa por beta e alfa, a reta T. Ok? Então, a interseção do plano alfa com o plano beta é a reta T. Planos paralelos, como se fosse o teto e o chão da sua casa aí. Tá? São dois planos que não vão se tocar nunca, menos que o teto caia ou o chão caia sobre o teto. Ok? E planos coincidentes é como quando um está sob o outro. Tá bom? A interseção entre eles é o outro, né? Então, aqui, a interseção entre os planos paralelos é nula. E a interseção entre os planos secantes é a reta que passa no corte deles. Ok? Vamos, de fato, lá aos poliedros sem perder muito tempo. Tá bom? Vamos seguir aí. Bom, poliedro. Um poliedro sólido formado por reuniões de números finitos de polígros não coplanares que obedecem as seguintes condições. Isso aqui é importante, tá, galera? Então, eu vou marcar. Cada lado de um polígono tem de ser lado apenas de um outro polígono. Beleza? A interseção de dois desses polígonos ou é um lado comum, ou é um ponto, ou é vazia. Beleza? O deslocamento para a superfície poliétrica ocorre sem passar, obrigatoriamente, para o vértice. Bom, isso é verdade. Deslocamento da superfície, ele pode vir pelo meio aqui, pela meiuca aqui, tá? Beleza? Pode vir pela meiuca aqui e não necessariamente aí passando pelo vértice. Ok? Esse é o poliedro e sólido que não é considerado um poliedro, tá vendo? A junção de dois outros poliedros, mas cada um na sua, quer dizer, eles não se unificam, como se fosse isso, tá? Elementos. Bom, vamos lá. Pensa aí. Pega aí, de repente, o seu celular, não sei se você está vendo na aula no celular, você está vendo no computador, você está vendo na TV. Mas dá para imaginar isso aqui uma caixinha, né? Esse polígono que está embaixo aqui, L, M, N, P, é um retângulo, né? É um quadrilátero, e esse aqui de cima, H, I, J, K, também é um retângulo. Esse aqui da lateral também, J, I, M, N, ou J, I, N, M, e o da outra lateral também, K, L, H, P, também é um polígono, é um quadrilátero. A junção desses quadriláteros aqui, um daqui da frente, lá do fundo, das laterais, a tampa e o fundo, são seis, né? Dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, ok? O que nós vamos ter? A face é cada polígono que forma esse poliedro. Então, aqui, a face de cima, a face de baixo, aqui de baixo, né? A face da frente, a face de trás e as faces laterais, tá? A aresta, aresta, gente, é o ladinho de cada polígono, né? Isso aqui, ó, K, L, M, N, M, N, M, I, I, J, e por aí, isso são as arestas. E vértices são as letras maiúsculas que juntam aí os polígonos a outro polígono, ok? Seria mais ou menos isso que está escrito aqui. Bom, ângulo poliédrico é a porção do espaço cuja superfície é a reunião dos ângulos das faces que têm o mesmo vértice. Então, é como se fosse isso aqui, galera, ó, um ângulo poliédrico, a junção das faces vai formar um ângulo, ó, tá vendo aqui, ó? Vou botar o lápis aqui, ó, isso aqui é um vértice. Então, a junção desse cara com esse cara com esse cara e com esse cara forma esse ângulo aqui, ó, tá? É um ângulo tetaédrico por conta do nome do poliédro, ok? Ângulo triédrico por conta desse carinha aqui, ó, tá? E pentaédrico por conta desse carinha aqui, ó, ok? Da junção dos elementos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, são cinco. Cinco polígonos se juntando, aqui são três, aqui são quatro, tá? Seria isso, tá bom? É o ângulo poliédrico que tem a ver com a junção aí dos vértices ou das paredes dos polígonos, ok? Bom, classificação, vamos lá. Pode-se classificar um poliédrico convexo e côncavo, tá? Para observar esse segmento de pontes, vou explicar melhor, tá? Melhor do que aquela explicação ali que ela pode estar um pouco mais teórica e talvez você não consiga. Para ele ser convexo, eu vou pegar uma reta e 100% dessa reta, quando furar o poliédro, ela tem que ficar dentro dele, ok? E se parte dessa reta ficar fora do poliédro, esse poliédro vai ser chamado de côncavo, tá bom? É como se fosse assim, ó, se em todas as ocasiões o segmento estiver contido, ele é convexo, ó, segmento contido, ela não saiu, tá vendo? A reta furou, mas o segmento que furou ficou 100% lá dentro, tá vendo? Diferente desse aqui, diferente desse aqui, ok? Um caso contrário é côncavo. Logo, conclui-se que o poliédro convexo possui nas faces polígonos convexos e o plano que contém cada face deixa as demais no mesmo semiespaço. Então, eu peguei uma reta, furei, furei esse poliédro. Então, se parte dessa reta ficou pra fora, num determinado ponto, é chamado de côncavo. Se não, se parte dela ficou pra dentro, é chamado de convexo, ok? Bom, vamos lá, as nomenclaturas. Bom, seus nomes têm a ver com seus lados. Quatro lados, tetraedro, sim, desculpa, lados não, gente, faces. Quantas faces ele tiver, eu confundi lá com os polígonos regulares, né? Enfim, vamos lá. Então, nós temos quatro faces tetraedro, cinco faces pentaedro, sete faces ectaedro. É muito parecido com o nome dos polígonos, né, galera? Vinte, icosaedro. Quinze, pentacaedro. Doze, dodecaedro. É bem parecido com a nomenclatura dos polígonos, ok? E aí, ele fala algo importante aqui, ó. Pra cima de vinte lados, não se dá um nome, tá? Não se dá nome a polígonos com mais de vinte lados. Bom, vamos lá. Vamos falar do polígonos convexo, ok? Com a relação de Euler, ou Euler, como assim você quiser. Temos um polígonos lá, temos as suas faces, os seus vértices e as suas arestas. Bom, ele vai fazer uma relação, vai criar uma formulazinha, né? Olha o que ele fala aqui, ó. Ele fala de faces triangulares, faces quadrangulares e faces pentagonais. Aí, ele olha lá. Quantas faces triangulares tem? Uma. Quantas faces quadrangulares tem? Cinco, ó. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Cinco. Faces pentagonais. Só de cima, uma. Tá? Aí, ele vai fazer a contagem. Quantos vértices tem? Vamos contar quantas letrinhas tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Verdade. Bom, é... Isso, vértices totais nove, né? Deixa eu aumentar aqui pra mim. Vértices para triângulos, né? Vértices de três pontos aqui, ó. Oito e vértices de quatro, um. Ele tá fazendo só a junção aqui dos vértices, separando, né? E quantas arestas tem? Arestas são dos ladinhos aí, né? A gente vai contar aí cada lado. E ele faz a soma aí pra dar 14. Ok? Bom, aí ele faz uma formulazinha aqui pra gente chegar à conclusão final daquilo ali. Pra eu calcular tanto as faces, os vértices e as arestas. Pode verificar-se no sólido anterior que o número de faces, o número de vértices e o número de arestas satisfazem essa relação, que é a relação de Euler. Sete mais nove é igual a quatorze mais dois. Então, sete mais nove é dezesseis. Quatorze mais dois é dezesseis. Essa relação de f mais v igual a a mais dois é chamada de relação de Euler, ou Euler, ok? Ó, isso aqui é importante pra caramba, ó. Em todo poliedro convexo, o número de faces somado ao número de vértices é igual ao número de arestas acrescido de duas unidades. É a formulazinha dele, né? É a fórmula que... É a relação que Euler criou. Em alguns polígonos côncavos, vale também a relação de Euler. Então, pode-se concluir que todo poliedro convexo é euleriano. Mas nem todo poliedro euleriano é convexo. Então, essa relação aí tem a ver com os polígonos côncavos, tá vendo? Ó, então, ó, em alguns polígonos côncavos vale também a relação dele. Então, concluir-se que todo poliedro convexo é euleriano. Mas nem todo poliedro euleriano é convexo, tá bom? Bom, mais uma formulazinha pra gente aí. A soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo. Só pro convexo, tá, galera? Essas fórmulas só pro convexo. Ele faz uma relação aqui, chega à conclusão da soma aqui, né? Se todos os poliedros sólidos construídos a partir de um número finito de polígonos, se os poliedros são sólidos construídos a partir de um número finito de polígonos, para se determinar a soma dos ângulos de todas as faces, basta, então, esclarecer a soma dos ângulos internos de cada uma delas. Verdade, a soma dos ângulos internos de um polígono é 180n menos 2. Então, nós vamos fazer aí 180n menos 2 de acordo com o número de faces, arestas e vértices, ok? Então, a gente faz assim, ó, a relação de euler, ok? Ó, a soma tem a ver com isso aqui, ó. 180 vezes o dobro das arestas menos o dobro das faces, que é igual a 360, que é que está multiplicado, a gente tira esse 2 daqui e bota em evidência, você tem 80 vezes 2, 360, a menos f, né? Como eu tenho essa relação aqui, ó, a menos f é igual a v menos 2, ó. Então, a soma, é a memorização, né, galera? Tem gente que gosta de geometria para gravar a fórmula. Então, ó, a soma dos ângulos das faces de um polígono convexo é 360 vezes n menos 2, ok? Bom, temos uma outra formulazinha aqui para calcular o número de diagonais do polígono convexo, ok? Temos aqui, ó, c é igual a v vezes parênteses, v menos 1 sobre 2, ok? Em poliédro com arestas de A, vértice V e faces F, para determinar o número de diagonais, devemos descobrir o total de segmentos que unem dois dos vértices desses poliédros, ó. Fazer como se fosse uma combinaçãozinha aqui, ó, aí foi lá para a matemática 1, ok? E aí, depois que fizer aquela combinaçãozinha lá, usando os vértices, nós vamos ver aí que a somatória do número de diagonais é essa aqui, ó. D é igual a v vezes v menos 1 sobre 2, menos o número de arestas, menos o somatório das diagonais. Logo, para se calcular o número de diagonais do poliédro, devemos descontar o total de segmentos que unem dois vértices, óbvio, né? Que é a junção aqui, ó, o vértice que unem, ó, esse vértice aqui está unindo 3, né? O somatório de diagonais. Então, por exemplo, nesse caso aqui, não possui diagonal. A diagonal tem que ligar dois vértices não consecutivos, né? Nesse caso aqui tem diagonal, ok? Aí tem um exemplozinho aqui, depois você dá uma olhadinha, um exemplo resolvido só para você entender como ele vai resolver essa situação. Bom, poliédros regulares, ok? Lembra, regulares? Ângulos internos, congruentes e lados congruentes. Ou platão. Poliédro, só é considerado poliédro de platão, se obedecer as seguintes condições. Tem que estar na relação de óleo, todas as faces possuírem o mesmo número de arestas, todos os ângulos poliédricos possuírem o mesmo número de arestas. Ou seja, para cada vértice concorre o mesmo número de arestas. Então, vamos ver, ó. Tetraedro, seis arestas, vértices fáceis com números iguais. Hexaedro, doze arestas, oito e seis. Octaedro, doze, seis e oito. Do decaedro, trinta, vinte e doze. E cozaedro, trinta, doze e vinte. Bom, todos esses carinhas aqui fazem menção ao que está escrito aqui? Vale da relação? Ó, faces quatro, vértices quatro. Então, arestas, seis mais dois, oito, perfeito. Tá? Todas as faces possuem o mesmo número de arestas. Esse tetraedro é esse carinha aqui, tá, galera? Tetraedro é esse carinha aqui. Tá bom? Bom, esses cinco aqui são os de Platão. São os mais conhecidos. Tá bom? Então, memoriza isso aí. Salva isso aí no HD aí pra não esquecer mais. Tá bom? Os poliedros padrões que exercem essas funções aqui de regulares de Platão são esses carinhas aqui. O tetraedro, o hexaedro, o octaedro, dodecaedro e o cozaedro. Tá bom? Quatro, seis, oito, doze e vinte. Quatro, seis, oito, doze e vinte. Tá vendo? De acordo com o número de faces. Tá bom? Bom, pra encerrar aí na nossa visualização, nós vamos conseguir observar os regulares. O tetraedro regular, hexaedro regular, octaedro regular, dodecaedro regular, que são doze faces, e o cozaedro regular, vinte faces. Seis faces. Aqui é o cubinho, tá? O cubinho mágico. Octaedro regular seria uma pirâmide de base quadrangular. Vamos ver isso mais à frente. Esse aqui também é como se fosse uma pirâmidezinha, mas é uma pirâmide de base triangular. Vamos ver pirâmide nos próximos capítulos à frente aí, tá bom? Ó, a bola de futebol. A bola de futebol também é um carinha aí que a gente pode falar da história dos poliedros. O futebol foi criado na Inglaterra no século X, um XIX, né? Apesar de especiais afirmarem que na China e no Japão já se praticavam algo muito parecido, há dois mil anos, as primeiras bolas que se tem registra eram de couro, mas com placas costuradas, sem muita preocupação com a estética ou visibilidade técnica. Já na metade do século XX, a primeira bola criada depois dos estudos técnicos era semelhante à da foto abaixo. Tá vendo a junção aí dos polígonos? As bolas passaram a ser formadas por 32 gomos, estrategicamente hexagonais e pentagonais, dá pra ver. Pentagonais e hexagonais, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula aí. Não esqueçam de fazer os exercícios mediante o conteúdo básico, o conteúdo aqui prático. E a gente se vê na próxima aula. Valeu, galera! Forte abraço! Forte abraço!